E na rua Benedito Soares da Mota, em Três Lagoas, um trabalho de amor e dedicação tomou forma há mais de 40 anos, há 4 décadas. O lar da dona Naira Zambuja, de 73 anos, e do seu esposo Juvenal Ribeiro, de 83 anos, se transforma num verdadeiro presépio. Um presépio gigante, gente, uma tradição que o casal cultiva com carinho, peça por peça. Acompanhe. O presépio da dona Naira, do seu Juvenal, é mais do que um cenário natalino. Composto por mais de 15 mil peças, ele atrai moradores de toda a cidade que querem ver de perto esse espetáculo feito à mão, por ela e pelo esposo. E eu estou fazendo mais esse ano, eu tenho que me rebolar mais, porque ele não está muito bom, né? E aí não dá para me ajudar muito, mas pelo menos as luzes eu dou conta de dar a luz. Dona Naira conta que não se trata de uma promessa nem nada, mas algo que ela gosta e faz desde criança. Para ela, o valor do presépio vai além da tradição e se enraiza em sua própria história de vida. É uma tradição minha mesmo, sabe? Não foi de ninguém que pôs na minha cabeça. Muitos perguntam se é promessa também, não foi promessa. Uma coisa que de criança eu comecei a fazer brincando e até hoje eu estou brincando ainda. Ele era muito pequenininho, né? Agora ele está bem maior. Dona Naira conta que a montagem do presépio começa com bastante antecedência. Ela começou a montagem há quase dois meses e vai fazendo aos pouquinhos. Atualmente tem feito mais sozinha, porque o marido anda doente. A dona Naira conta que reaproveita os materiais a cada ano. É, eu reaproveito tudo que eu uso no outro ano e eu reaproveito, né? Eu compro pouca coisa. Mas é essas fitas, né, para enfeite, assim que a gente compra mais. E alguma coisa, meu filho que mora em Curitiba, que traz para mim. A previsão é de que esse presépio gigante seja inaugurado, fique pronto, na primeira semana de dezembro. A partir daí, a casa da dona Nair fica aberta para visitação. O presépio ficará exposto até o fim de janeiro e é um presente da dona Nair do seu juvenal para Três Lagoas. O momento em que eles abrem as portas de casa para receber todos que quiserem compartilhar desta alegria. Ah, eu fico muito contente quando as pessoas vêm, as crianças, né? Tem muita criança que gosta de ver os manjolins funcionando, que é uma coisa antiga, tradicional, né? E eu fico muito bom, eu fico muito alegre quando eles vêm. Eu gosto muito quando as pessoas vêm. Elas vêm ver, a gente conversa, bate-papo, traz outras pessoas que a gente não conhece, a gente fica conhecendo mais gente, né? Porque às vezes as pessoas que moram aqui, vêm e visitam para eles, às vezes vêm e traz para cá. Aí eu fico conhecendo mais pessoas de fora. As visitas são registradas em fotos, sorrisos e momentos compartilhados. E assim, ano após ano, o presépio da dona Nair do seu juvenal cresce, não só em tamanho, mas em significado. Uma tradição que não para de encantar e unir gerações em torno do espírito natalino. Todos que vêm tiram a foto, até as crianças que vêm aqui, vêm crianças sozinhas, eles vêm e falam, pô, vamos tirar a foto. Eu falo, pode tirar. Tchau. 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 Tchau.